que os deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência, no artigo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebendo as seguintes proposições das quais degrazinou como relatou os deputados mencionados a seguir. Projeto de Lei nº 883, de 2019, segundo turno, deputada Ana Paula Sequeira. Projeto de Lei nº 3008, de 2021, segundo turno, deputado Fábio Avelar. Comunique a ser presidente e avoca para si a relatoria do Projeto de Lei nº 1462, de 2020, no segundo turno. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação de plenário. Projeto de Lei nº 33.066, de 2021, em turno único, de autoria do deputado Cássio Soares, que declara de utilidade a Pública Associação de Empresários de Turismo de Capitólio, com sede do município de Capitólio. Relator da matéria, deputado Fábio Avelar, de Oliveira, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Em céssia, discussão. Em votação, projeto. Como voto, deputado Vitório. Como voto, deputado Oscar. Sim, presidente. Aprovado o projeto. Eu também voto sim. Aprovado. Projeto de Lei nº 33.515, de 2022, em turno único, de autoria do deputado Beatriz Serqueira, que declara de utilidade a Pública Associação Comercial e Empresarial de Turmalino. Relator da matéria, deputado Fábio Avelar de Oliveira, opina pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão, projeto. Em céssia, discussão. Em votação, projeto. Como voto, deputado Vitório. Sim, presidente. Como voto, deputado Oscar. Sim, presidente. Eu também voto sim. Aprovado. Requerimento nº 1.543, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Duarte Besti, que requer que seja formulado o voto de congratulação com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e FIENG pelo dia da indústria, pelo dia da indústria celebrada no dia 25 de maio. Em votação, o requerimento. Deputados, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Requerimento nº 1.558, de 2023, em turno único, de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, que requer que seja encaminhado. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, pedido de providência para que se divulgue a Cachaça Mineira nas ações publicitárias destinadas a promover o turismo, a gastronomia e a cultura de Minas. Em votação, o requerimento. Os deputados, que a própria permaneça como estão. Aprovado o requerimento. Sobre a lei, os pareceres de redação final dos projetos de lei 2.287, 2.289, 2.020, 3.593 e 4.025, 2.022, em discussão, os pareceres. Em votação, os pareceres. Os deputados que a aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Iniciamente, votaremos o requerimento recebido na última reunião. Em votação, o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, que isso que requer seja realizada a audiência pública para debater a implementação de objetivo e desenvolvimento sustentável, constando as definições da Conferência da Organização das Nações Unidas, ONU, de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, reforçado em 2015, sugerindo que o evento seja incluso em entidades nacionais, regionais e locais que possam somar o tema por meio de exposições, soluções e cases de sucesso. Em votação, o requerimento. Os deputados que a aprova permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Dr. Jean Frey. O deputado subscreve, seja realizada a audiência pública no município de Araçuaí, para debater o desenvolvimento do Vale de Aquitinhonha e a exploração sustentável do lítio, por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento Econômico do Vale de Aquitinhonha e do Mucuri. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprova permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Charles Santos, que requer que seja realizada a audiência pública para debater as possibilidades de proceder alternativas com os totalmente atingidos do projeto hidroagrícola de Jequitaí, bem como eventual suspensão dos processos para os referidos interessados, possam manifestar subinteresse na indenização e ressarcimento conforme o plano de negociação. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Oscar Dias. Os deputados que subscrevem, o deputado que subscreve requer que seja realizado a audiência pública no distrito de Janaúba. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pois não, pela ordem, deputado Oscar. Prezado presidente Roberto Andrade, prezado deputado Vitório, é com muito orgulho que aqui, essa casa, aprova neste momento o requerimento de minha autoria para que nós possamos fazer uma audiência pública lá na nossa região do extremo norte de Minas, região da Serra Geral, região de Janaúba, o município de Janaúba, irá receber essa audiência pública presencial. Nós iremos até a cidade para que a gente possa reunir todos os fruticultores e debatermos a fruticultura no nosso Estado. O tanto que isso vai provocar de possibilidade do nosso agricultor familiar, do nosso fruticultor, do empresário da fruticultura, trazer até a gente, a nossa comissão, todas as demandas necessárias para que a gente possa, aqui nessa casa, defendê-los. Nós sabemos de alguns entraves, nós sabemos das necessidades, mas ninguém melhor do que o fruticultor, do que o agricultor, para falar para nós de verdade as nossas necessidades no ato da produção, o ato da venda, a lucratividade, a sazonalidade da produção e dos preços. E nós discutirmos em uma região que é altamente produtora de frutos, sabe, deputado Vitório, do tanto que a nossa Jaíba, o tanto que a nossa região de Janaúba, Nova Porteirinha e outras fronteiras, como a nossa Espinosa, a região de Rio Pardo de Minas, o Alto Rio Pardo, em cima da Serra Geral, nós temos grandes produtores que hoje precisam ter vez e voz. E nós, nosso presidente Roberto, iremos dar essa oportunidade, nós iremos ouvi-los, nós iremos sentir o tanto, e vamos saber os detalhes do tamanho da produção que, de verdade, o Norte de Minas coloca no prato dos mineiros, no dia a dia, na mesa, na produção, e o tanto que nós geramos de emprego e renda para o nosso Estado. Estou muito feliz que vocês, vossas senhorias, excelências, provocaram de aprovar, aprovaram a nossa... que vocês aprovaram o nosso requerimento, e nós estaremos juntos, organizando nossa comissão para irmos até Janaúba, fazermos essa audiência pública. Muito obrigado a cada um de vocês, e iremos estar juntos nessa promoção que estará desenvolvendo ainda mais o nosso Norte de Minas. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Cumprimentar aqui o nosso presidente Roberto, deputado Roberto Andrade, deputado Oscar Teixeira, companheiro aí de agremiação partidária, parabenizar pelo requerimento da qual foi apresentado aqui hoje, mas eu gostaria, antes de mais nada, pedir à vossa excelência, presidente, que conceda um minuto de silêncio pela morte da Geralda Maria da Silva Rocha, uma pessoa com uma história brilhante na cidade de Ribeirão das Neves, propriamente dito ali em Justinópolis, no nosso distrito, onde eu nasci. Ela que faleceu anteontem, foi sepultada ontem, aos 71 anos, vítima de um câncer. A Geralda, como carinhosamente, toda a campanhã, como era conhecida Justinópolis, teve uma vida pautada na educação, na segurança pública, desde quando foi diretora escolar, professora, e tinha também uma participação efetiva desde a montagem do CONSEG, que é o Conselho de Segurança Pública. É muito apaixonada por essa causa, na defesa das nossas crianças, dos nossos adolescentes, foi professora e diretora de toda uma geração, e ontem, ao rever os amigos e tudo aquilo, eu não poderia deixar hoje de prestar essa singela homenagem. e aí eu pediria à V. Exª que concedesse um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, por favor. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau. Obrigado, senhor presidente. Com esse minuto de silêncio, eu deixo de forma muito fraterna e carinhosa um pesar a todos os familiares e amigos, em especial ao meu amigo Francisco, Chico, que é o seu filho, ao Luiz e ao João. Obrigado, senhor presidente. E, no mais, reiterar aqui, Oscar, o nosso compromisso de, juntamente com você, levar essa discussão para essa região, em que foi muito bem trazido aqui, por vossa excelência, no que diz respeito aos fruticultores da região. Eu me sensibilizei com a importância de que nós pudéssemos ir até essa região, no extremo norte, para ouvir de lá todos esses produtores. Conte comigo aí nessa tarefa. E eu tenho absoluta certeza que essa comissão não medirá esforços para contribuir aí com essa parte da economia mineira que tanto nos representa. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Sobre a mesa, relatório de visita realizado por essa comissão, em 5 de maio passado, a Secretaria de Estado de Infraestrutura. Atendendo a requerimento da Comissão 320, barra 2023, de autoria dos deputados Roberto Andrade, Ana Paula Sequeira e Vitório Júnior, a Comissão de Desenvolvimento Econômico visitou, em 5 de maio de 2023, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade em Minas Gerais. Participar da visita do presidente da comissão, deputado Roberto Andrade, deputado Vitório Júnior e Oscar Teixeira. Estiveram presentes também Pedro Bruno Barros de Souza, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Bruno Borgo Obunso, secretário de Obras e Infraestrutura, Aron Dallas, subsecretário de Transporte e Mobilidade, Fernanda Arlen, chefe do Núcleo de Estaturação de Projetos da CINFRA, Débora Dias do Carmo, diretora de Edificações, Mila Batista Leite Corrêa de Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Matheus Novaes, vice-diretor do Departamento de Estado de Infraestrutura e Modificações de Rodagem DR. A finalidade da visita foi cumprida e foi de conhecer o planejamento da CINFRA. Para os próximos anos, ela serviu ainda para os deputados apresentarem suas preocupações e cobrassem soluções para os problemas da sociedade mineira, ligados a temas da secretaria, considerando as demandas e necessidades apresentadas, por ser proveitosa a nossa visita, em momento posterior ou ainda, a realização de audiências públicas para tratar de termos de interesse da comissão. Avoga a relatoria e passa a fazer a lei... Não, a presidência nos termos do artigo 297B do requerimento interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. A presidência destina a terceira fase da segunda parte. Então, dá-lhes o deputado, se há alguma consideração a ser feita. Deputado Vitória, deputado Oscar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da ata e serve os trabalhos. Oscar.